Cadê o capacete? Vamos lá, atenção ciclistas, todo mundo atrás da Kombi Os nossos batedores aspermes, cadê do Apito? Pega ali aquele boleto só para dizer que você está lendo os batedores Cadê, você não vai falar aquele boleto aí, Boris? Os batedores do Oficial do Caras e do Apito Todos aqui que me dão tudo, ele é chamado de Oficial do Apito O Edson, o pessoal pode ser também Arivil, pegar esse boleto A Arivil estava lá em Sergipe, tirando um dia Eu vi lá na, é, quer mais? Cuidado em Tapajipe, já está com o boleto E enfim, quem pode nos ajudar aqui, pode aí pegar o boleto aqui Estamos aqui com a presença do pessoal do Esquadrão Águia Beleza? Pega ali na mão de Maurício ali, velho Vamos lá, galera! A TV Rua Eu passei do Asbev Saindo agora aqui a velha Kombi E aí, rapaziada, bom passeio! Aí Aí Bora! Aí, aí, a gatinha! Olha o salmador aí, salmador na prata aí. Olha aquele diabo. Olha o ciclizinho ali. É o Portão Bonfim, que dia? O Portão Bonfim, hein? Isso aí. Tá ligado, né? Não. Aê! Ô, Gio! Velho puta! Oi, velho, como é que tá? Vem, vamos. Vem, vamos. Trem de rua presente ao evento. Vem! 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 O general do Augusto já passando. Bora e bora. Bora e bora. Puxa, 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 puxa. Puxa, 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 Você que está devagar assim? Não, não ali. Pronto, passou a régua aqui. A turma já dobrou lá o... Ô, Helandeiro, vai pela sobra aí!